Pegou PCPA, pegou Pera Com a língua do P você vai cantar Manda a guitarra Seu rimandou eu dizer pra todo mundo dançar Dance que dance, balanço, tecno sem parar Seu rimandou eu dizer pra todo mundo dançar Pese que sobe, balanço e no mel requebrar Se eu pegui, ele pegar Vai, vem, dança sem parar Esse é o som, solto pelo ar Seu rimandou eu cantar com a banda guitarra Pegou PCPA, pegou Pera Pegou Pera, 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 pegou Pera Seu rei mandou, eu disse pra todo mundo dançar Dance que dance, balança o tecno sem parar Seu rei mandou, eu disse pra todo mundo dançar Desce que sobe, balança e no meu requebrar Se eu pegui, ele pegar, vai, vem, não tem parar Esse é o som, solto pelo ar Seu rei mandou cantar com a banda guitarra Seu rei mandou, seu rei mandou, eu disse pra todo mundo dançar Seu rei mandou, eu disse pra todo mundo dançar